Com a mão no joelho Tira foto no espelho Pede o put seu cabelo Pede o tempo e eu tenho Vem movimentando Seu corpo suave Brilhando no par Na luz de neon No olho contato Calcinha pro lado Melhor conexão Posso te oferecer O que tu precisar Hoje eu tô na sua mão Nós é zero mancada Eu te deixo marcar Tira tu com pressão Mais uma taça Não pede pausa Na porta do pé tu mantém Desce Joga porque nós é o trem Joga porque nós é o trem Com a mão no joelho Tira foto no espelho Pede o put seu cabelo Pede o pego e eu 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 Parada, malvada, sem mente na minha cara Não prefere usar ou usar Minha voz deixa instigada Como um joelho Se concentra e trava Hoje eu te levo pra casa Mal acostumado Sei que você também é uma flor Quer que eu leve da rosa Você prefere uma purple Tá na minha casa Quer se acabar no tour Quer se acabar Sem mais Ou se quiser tu pede pra me impor É uma cota que eu sou foda Sem precisar me impor Hoje é a melhor da roda Tá com o melhor do setor Solto É de socorro Criando expectativa em mim Por ela até faria de novo Por mim ela sairia do creme Com meu nome na sua unha Eu fingi que não vir Dançando igual uma estrela Eu vou deixar ela se divertir Visão Entre a loira e a morena Eu tô preferindo só tacar na mestiça Se meu camarote tá lotado É porque eu mandei subir as que tava na pista Desenfoço mas sigo na risca Maior onda e eu fico na crista Tenho que me manter posturado Perto de quem não quiser ver minha conquista Mais uma taça Não pede pausa Na porta do pé tu mantém Sobe Desce Joga porque nós é o trem Joga Joga porque nós é o trem Com a mão no joelho Com a mão no joelho Tira foto no espelho Pede o bris Seu cabelo Seu cabelo Pede o cabelo Pede o cabelo Pede o cabelo Obrigado.